É o DJ Duraz, tá? É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo Quais horas é quem ela vem sentado? C hochnais Hica Hica C … Hica E haba-demony Passa todo Bolinas de queijo Passa todo Passa todo Bolinas de queijo Passa Passa todo É o DJ frio Verso É o DJ Mateus, caralho Mateus DaSul É o melhor que tá tendo É o melhor de São Paulo Passa hora quem ela vem, sentado Passa hora quem ela vem sentado Vem sentado Vem sentado Na-o, 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 na-o Vai ser aqui... Bolinhas de queijo? Na-o, 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 na-o Mas, Na-o, na-o, na-o Mas, Na-o, na-o, na-o Mas, Na-o, na-o... Digi,eterminando nha Comércio 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 Olha o meu tequiro Comércio Comércio Isso é todo Isso é todo Molha de queijo Isso é todo